Olá, tudo bem com você? O povo está questionando, o povo está perguntando. Então, nós decidimos fazer essa enquete. Será que o caso do Bracinho foi traição? Ou será que o Bracinho foi apenas iludido pelos filhos para sair do projeto? Porque o que tudo indica é que o Bracinho gostava muito do pai Marcos. Gostava muito do Marcos, tinha muita consideração pelo Marcos. O Bracinho sempre demonstrou ser uma pessoa muito submissa ao Marcos, ser uma pessoa muito carinhosa e tinha um respeito muito grande pelo diretor do projeto. Mas, de repente, a gente vê Bracinho mudar de opinião, mudar de ideia. De repente, hoje pela manhã, o Bracinho falou, em um vídeo ele estava falando, que não sairia da casa, que só sairia com a benção do Marcos. E a gente via que o Bracinho tinha uma consideração muito grande pelo Marcos. Aí fica a pergunta, será que o Bracinho traiu a confiança do Marcos? Ou será que os filhos do Bracinho iludiram o Bracinho para que ele saísse? E, por outro lado, nós vemos também a questão do filho do Bracinho ter feito aquele WhatsApp, ter feito o WhatsApp pedindo ajuda, pegou o próprio WhatsApp do Bracinho para pedir contribuição, contribuição em dinheiro, que não foi o certo, né? Isso aí era uma decisão que o projeto tinha que tomar frente, que o projeto Pai Resgatando Vidas, que estava no controle da construção da casa, do Bracinho. Aí fica a pergunta, a nossa enquete de hoje é a seguinte pergunta, O que você acha? Você acha que é no caso do Bracinho? Você acha que foi traição que o Bracinho traiu a confiança do Marcos? Ou você acha que o Bracinho foi simplesmente iludido pelos filhos? Que os filhos do Bracinho fizeram a cabeça dele? Qual é a sua opinião nesse sentido aí? Não vou dar a minha opinião hoje, vou deixar para você, internauta, para você comentar, vou deixar para você dar a sua opinião e o seu parecer. E essa foi a notícia de hoje, a enquete de hoje. Deixe o seu comentário. A uma só opinião eu vou dar. O Marcos do projeto Pai Resgatando Vidas é uma excelente pessoa. É uma excelente pessoa. Ele está agindo de boa fé. Mas não posso dizer se todos que estão ali, no caso do Bracinho, se ele agiu de boa fé ou se não. Uma coisa eu sei que o Bracinho tinha uma grande consideração pelo Marcos. E os filhos do Bracinho estavam pedindo ajuda em nome do projeto. Coisa que não é correta. Deixe aí a sua opinião. Deixe aí o seu comentário, o seu joinha. Expresse a sua opinião. O que você acha? Nesse caso, o Bracinho, No caso do Bracinho, Foi traição Da parte do Bracinho Ou simplesmente O Bracinho foi iludido Pelos filhos A sair do projeto. Até mais. Fique na paz. Fique com Cristo. Fique com Cristo.